Começou nesta quinta-feira o U20 Rio Summit, um dos eventos que integram a programação do G20. Líderes de mais de 100 cidades do mundo estão reunidos para debater soluções urbanas. O presidente da Câmara Municipal, Carlo Caiado, participa desse encontro. Na abertura, ele destacou a importância da população nos debates. Os participantes da Conferência Global do U20 receberam as boas-vindas da maneira mais carioca possível, com o SAM. Sonho meu, vai buscar quem mora longe, sonho meu. O Summit reúne 87 prefeitos e delegações de mais de 100 cidades ao redor do mundo e é co-presidido pelas prefeituras de São Paulo e do Rio. A ideia do U20 é facilitar a integração dos países do G20 com os municípios e chamar a atenção para as questões urbanas na agenda do Encontro de Lideranças Globais. Durante quatro dias, o U20 terá uma programação ampla com painéis sobre sustentabilidade, enfrentamento das mudanças climáticas, soluções urbanas e o futuro das cidades. Essa é a primeira vez que o Fórum dos Prefeitos das Cidades Integrantes do G20 terá uma programação aberta ao público geral aqui no Armazém da Utopia. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Carlo Caiado, destacou a aprovação do Plano Diretor do Rio de Janeiro, que foi elaborado com muita participação popular. Eu acho que o nosso plano diretor foi um grande significado na sua aprovação, que coloca várias políticas públicas a serem desenvolvidas e empenhadas pelos 10 anos. Mas esse evento, na verdade, é trocar as experiências para que na prática mesmo seja a união de fósseis que seja aplicada. A cidade do Rio de Janeiro já vem colocando em prática várias ações, mas eu acredito que, como foi dito aqui até na pergunta aberta ao público, a gente vai buscando todas as entidades, instituições e os prefeitos do mundo todo passar suas experiências para que a gente possa, de fato, aplicar mesmo que tenha eficiência na cidade. Para o prefeito Eduardo Paes, esta é uma oportunidade única, já que os centros urbanos são o lar da maior parte da população mundial. Vai ter um conjunto de iniciativas, a prefeita de Paris está chegando hoje no fim do dia. A gente, ao longo do último ano, ordenou um grupo junto com o Jeffrey Sachs, que busca criar modelos de garantias, por exemplo, internacionais, para que ações em espaços urbanos, em cidades, que sejam voltadas para as mudanças climáticas, por exemplo, possam ter uma garantia especial de organismos multilaterais, de bancos de desenvolvimento. O ministro das cidades, Jader Filho, reforçou o apoio do governo federal aos municípios, já que são eles os primeiros a responder aos desafios climáticos, mesmo com poucos recursos. Nós temos que preservar a floresta, mas nós temos que cuidar das pessoas, as pessoas moram na cidade, na sua maioria delas. Então, para isso, a gente precisa levar infraestrutura, emprego, boas escolas, saúde. Durante o evento, haverá sessões sobre financiamento para projetos de resiliência urbana, incluindo descarbonização do transporte e apoio a startups, com a participação de organizações internacionais. O grupo U20 conta atualmente com 38 cidades participantes, 10 cidades observadoras e mais de 50 instituições parceiras. No Rio, serão mais de 60 horas de conteúdo voltados à abordagem de temas alinhados com as discussões dos chefes de Estado no G20. E a vereadora Tainá de Paulo explicou como a Câmara Municipal do Rio pode contribuir para que sejam colocadas em práticas ações de enfrentamento às mudanças climáticas. É a primeira vez que a Câmara de Vereadores do Rio vai avaliar e conseguir contribuir com o orçamento climático da cidade. Ele foi elaborado pelo Executivo Municipal, a partir de uma série de intervenções que vão desde a adaptação até a mitigação, e que a gente vai poder acompanhar, no fino, o que cada secretaria, de fato, faz pelo clima da cidade do Rio de Janeiro e pela mudança do clima que a gente quer ver. Só em adaptação, o que a gente chama de alterações de infraestrutura na cidade para que a gente não sofra com as enchentes e com os deslizamentos, são algo em torno dos 3 bilhões de reais. A gente já começa a ver as obras e as intervenções em 2025, e a ideia é que a gente não pare com o acessamento climático até 2030, que temos um encontro importante aqui no Brasil, que é a COP30, e até 2050, que é um marco importante, tanto nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, quanto na Conferência da COP 2050, que vai ser um grande arranjo internacional e tomara que a gente chegue alcançando todos os dados que a gente quer alcançar.